A sessão ordinária do dia 1º de abril começou com um pedido de perdão, feito pelo presidente da Câmara Municipal, Noel Dupão, a vereadora Ana Novaes. E quero também, através do próprio, pedir perdão para a vereadora Ana Novaes, e dar uma prova para ela também. Na última quarta-feira, durante a sessão comemorativa, em homenagem às mulheres, o presidente da casa negou o uso da palavra à vereadora Ana Novaes, vice-presidente da Câmara, atitude que gerou polêmica nos últimos dias. Na noite de segunda-feira, o presidente se desculpou publicamente e presenteou a colega vereadora com flores. O ato nobre é que realmente precisa ser perdoado, precisa ser pensado, e eu acho que isso já é uma matéria vencida, precisamos avançar e esquecer esse ocorrido. Ainda no início da sessão, a fazerem o uso da tribuna, alguns vereadores voltaram a falar sobre o problema da falta da rede de esgoto em alguns bairros de Moarama. De acordo com o vereador Marcelo Nelly, uma reunião foi feita entre os poderes legislativo e executivo e um representante da Sanepar. Nós discutimos essa questão porque era prioridade essa questão que está acontecendo lá, nesses bairros. Então, eles colocaram que de imediato, se não houveria um acerto juntamente aos donos dos terrenos, que o município ou o estado entraria com desapropriação, e a qual seria conseguido as obras necessárias ser feitas. Mas foi feita uma outra reunião hoje, juntamente com os proprietários, onde o prefeito conseguiu um acordo com eles, Então, provavelmente, de 15 a 20 dias, essas obras serão concretizadas, começadas. Dando continuidade à sessão ordinária, uma convocação foi feita pelo Poder Executivo da cidade, solicitando uma sessão extraordinária de urgência para debater a questão da Casa de Custódia. A sessão acontecerá na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Chegou na tarde de hoje, após as 17 horas, por volta das 17h30, uma convocação do chefe do Poder Executivo, em que ele solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação de um projeto de lei, visando a doação de um terreno no município de Humuarama, para o estado do Paraná, com a finalidade de construção da Casa de Custódia. Esse projeto chegou já bem próximo do horário da sessão, o presidente fez a convocação aos vereadores, já foram remetidos as cópias há poucos minutos a todos os parlamentares, e agora ele caminha para as comissões da Câmara, para ser analisado em regime de urgência, vão ser emitidos pareceres, e vai a pauta da sessão extraordinária na próxima quinta-feira. Ao todo, 14 projetos estiveram em pauta. Todos foram aprovados, exceto um que teve pedido de vista de 15 dias para ser melhor analisado. Projeto esse, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar, no valor de 10 milhões de reais, para obras de duplicação e recape asfáltico em algumas vias da cidade. Entre os aprovados, está o projeto de decreto legislativo, número 2, de 2019, que otorga o título de cidadã honorária à senhora Ana Maria Polakini, presidente da SAAU. Mais do que merecido, uma pessoa que se dedica em tempo integral pela instituição, receber esse título. É o primeiro título meu, que estou dando aqui pela Câmara Municipal, foi por unanimidade votado pelos vereadores, de forma singela, e ela vai receber essa homenagem pela Câmara Municipal. Câmara Municipal. Câmara Municipal. Obrigado.